Em treveiro do chefe Lazo, festa do trabalhador da Unifique, aqui em Criciúme, será que ficou bom? Pessoal! Pessoal! Silêncio aqui! Obrigada! Aê! Disculpa! E aí, pessoal! Boa noite para todo mundo! Acho que eu cumprimei todos vocês, né? Quero agradecer por todos vocês que estarem aqui hoje, para a gente estar comemorando o Dia dos Trabalhadores, mais um ano que a gente pode estar confraternizando, pode estar comemorando. Acho que esse ano aí que a gente está vivendo é um ano bem desafiador para todo mundo, né? Vou eu falar de novo isso que eu falo toda vez! Mas todos os anos na Unifique, eles são desafiadores, né? A gente vem de uma reestruturação organizacional bem importante, né? Onde a gente criou um modelo bem diferenciado de trabalho que a gente vinha fazendo, tanto com o time comercial quanto com o time operacional, e eu acredito que... ...